A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Ah... 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 Coop. 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 Ah... 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 Cox! Weber! Wyatt! Stanley! It's for you! Fire in the hole! Yeah... Ah... Come on! Come on! Come on! Come on! What are you doing? Come on! Come on! Come on! Come on! What did you come from there soon? Eh? Você costa me a box. Você costa me a box.